Vamos nessa, pessoal. Pinceladas de Direito Previdenciário. Essa é a pincelada número 8, por aí. Número 8. Bem, o que a gente vai trazer aqui hoje? Vamos trazer uma mudança. Eu nem sei se já gravei alguma coisa aqui para o grupo aqui do Se Joga, aqui no Facebook, enfim. Mas vamos lá, olha só que mudança importante lá no artigo 101 da Lei 8213. Porque todo mundo sabe, não é? Antes de falar da mudança, bora bater um papo. Todo mundo sabe que os segurados, os beneficiários, mas na verdade, o segurado que tenha benefício por incapacidade, não é? Que esteja recebendo benefício por incapacidade, ou seja, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, ou seja, o cara está recebendo pensão por morte na condição de inválido, ok? Então, portanto, não tem prazo também até que cesse a invalidez, enfim, ok? Então, essa galera recebe o benefício, mas tem obrigações perante a Previdência. Quais são as obrigações? Reabilitação profissional, tratamentos, excetuando transfusão de sangue, tratamento cirúrgico e submeter-se a exames. É claro que exames antecede tudo isso, não é? Porque ninguém vai fazer reabilitação profissional sem ter se submetido a exames. Ninguém vai fazer tratamento cirúrgico sem ter feito exames previamente. Então, na verdade, tem que se submeter a exames, porque a partir dos exames é que vai ser determinada a reabilitação profissional ou um tratamento, enfim, com novas drogas, com fisioterapia, com terapeutas ocupacionais, a zona toda, excetuando, porque é facultativo, o tratamento cirúrgico, a transfusão de sangue. Beleza. Dito isso, está muito claro, o cara tem obrigações, mas tem o caso das isenções. Como assim isenções? Quando o cara completa 60 anos de idade ou quando o cara completa 55 anos de idade e já recebe benefício por incapacidade por mais de 15 anos, por pelo menos 15 anos, correto? Então, essas isenções, elas são específicas para o aposentado por incapacidade permanente. Ah, Ítalo, e o auxílio por incapacidade temporária? Não. E o pensionista inválido somente quando completar 60 anos, até porque a outra isenção é 55 anos de idade e 15 anos de benefício por incapacidade. Ele não está recebendo benefício por incapacidade. Ele está recebendo benefício por conta da sua incapacidade. Não é benefício por incapacidade. Ele está recebendo pensão por morte. Ok? Então, para ele só vale os 60 anos. Só que veio a legislação agora. Não muda nada disso. Não muda nada disso. Mas incluiu aqui, olha, o auxílio acidente. Incluiu aqui o auxílio acidente nos beneficiários que têm obrigações perante a Previdência. É estranho, não é? Mas hoje é. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, eu já sabia. Por aposentadoria por incapacidade permanente, eu já sabia. Por pensionista inválido, eu já sabia. Cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente estão obrigados, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, a submeter-se a quê? O que eu acabei de dizer. Exame, beleza? A submeter a processo de reabilitação, beleza? A tratamento, beleza? Exceto o cirúrgico, a transfusão de sangue, beleza? Só que agora incluiu também, ó, eu já sabia de três situações. Agora incluiu essa, o auxílio acidente. Jóia? Então, muito importante, não é? Incluiu o auxílio acidente para aquele beneficiário que esteja recebendo o auxílio acidente, ele tem obrigações. Vai ter alguma isenção para ele? Não. Não, não, não. Não tem negócio de isenção. Completou 60 anos, completou 55, mais 15 anos. Não, não tem. Ok? Beleza? Tranquilo? Então ele carrega junto, ele vai junto com quem está recebendo, ó, o auxílio por incapacidade temporária. Beleza? Essa é a pincelada de previdenciário. Aqui a gente não larga a mão de ninguém nessa zorra. E a gente vai disponibilizando conteúdo. Porque a rigor é isso que importa. Então, a gente vai disponibilizando conteúdo para que justamente você... Pô, isso aqui eu já sabia. Pô, que massa, que massa. Isso aqui já foi internalizado. Essa é a proposta do projetinho Pincelada. Lembrando que o projeto Pincelada está lá também no meu canal no YouTube, tá bom? Mas eu disponibilizo aqui também no Facebook só para alunos. Só alunos. Se joga no INSS. Forte abraço. E vamos juntos nessa caminhada.